Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, esse vídeo é pra falar sobre um evento que chegou hoje no server asiático. Esse é o primeiro evento de vários que virão nessa atualização 2.4. Aqui no server asiático ele chega antes, então no servidor global é provável que ele chegue ao meio-dia amanhã no servidor global, tá? Então eu estou gravando esse vídeo no dia 6, dia 7 ao meio-dia esse evento já estará disponível pra nós, tá? Há uma pequena chance dele vir pra nós no reset do server, mas esses eventos normalmente vêm meio-dia mesmo, tá? Esse evento dará diversas primogênios, então deixa eu mostrar aqui pra vocês que é o evento 1 estudo de poções. Bom, em resumo, pra quem tem a conta muito forte, as poções em si não vão influenciar muita coisa, não vai fazer diferença. Ele é muito similar àquele último evento que nós tivemos, lembra que vocês conseguem ajustar a dificuldade e consequentemente deixar os monstros mais fortes e ter mais desafios, né? Inclusive você pode completar o evento nos primeiros dias. É parecido com aquilo, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. De acordo com a pontuação que você faz, você ganha os emblemas, que podem ser o prateado, dourado e o normal, né? Que é aquele de cobre ali. E conforme você vai completando e conseguindo esses emblemas, você vai desbloqueando as recompensas. Então no primeiro dia nós temos 140 primogênios, temos, deixa eu ver, 20k, 40k, 60k, 80k de mora, alguns livros de XP, alguns livros pra você erupar os talentos, e alguns materiais aqui de arma. Então é um evento bem simples, eu já fiz ele uma vez aqui, e o grande diferencial desse evento é que você pode testar alguns personagens. Isso eu achei muito interessante, tá? É claro, você pode resetar esse evento, caso você queira testar outros personagens, tá? Então deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Então aqui nós temos a fase 1, 2, 3 e 4. Pelo que eu entendi, não importa a fase que você vai fazer primeiro, você pode começar qualquer uma primeiro. E aqui embaixo você pode selecionar a dificuldade, né? Que um x1 ou x2.5, que é de acordo com as recompensas aqui, né? Se você tiver na 2.5, você ganha mais recompensas. Então eu vou avançar aqui pra uma fase, e olha lá, eu consigo testar diversos personagens, né? Aqui eu utilizei esses três, né? Achei interessante porque dá pra você testar, por exemplo, a Yujin com a Yoemia. Algumas pessoas queriam saber que a Yujin vai bufar a Yoemia por conta dos ataques básicos, e sim. Ela bufa e fica extremamente forte. Então, olha, caso você tenha feito uma pontuação não muito legal, você pode resetar aqui, ó. Eu resetei, e aí você pode iniciar o desafio com os personagens que você quiser. Então, eu vou colocar uma composição aqui que inclusive eu estava muito curioso pra testar, que no caso é a Yoemia. Aqui eu posso colocar, sei lá, eu preciso de um healer, na verdade, né? Então, vamos colocar o Kasuha pra aumentar o dano. Healer eu vou colocar o Bennett. Então aqui entra a Yujin e o Bennett no final. Então aqui tem healer, tem um personagem que vai potencializar os ataques básicos, que é a Yujin, o Kasuha e a Yoemia. E aqui você consegue colocar os conjuntos de poções que são como se fosse um bônus de dano, algumas habilidades especiais pra você conseguir fazer o evento com um pouco mais de facilidade, né? Quem já está em endgame, não precisa disso, então só vou começar o evento aqui. A dungeon, ela é bem simples, eu esperava que fosse uma dungeon que você ia explorando, mas o mapa é só isso aqui, tá? É aquele padrãozinho. Então, olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. E aí você vai fazendo o evento. Vai matando os monstros. E aí, dependendo do tempo que você faz, você recebe a pontuação, tá? Olha lá. Consegui concluir o evento. Aí eu concluí ele com pontos 1x. E aqui você pode resetar a dungeon, não salvando o progresso, ou salvar o progresso, tá? Então vamos lá agora, coletar as recompensas que o evento deu. Então você vem aqui, normalzinho, detalhes do evento. E aqui você já consegue coletar as recompensas, né? Como eu não fiz o máximo de pontuação, complete os desafios em todas as fases desse experimento, em qualquer modo. Então tem que fazer todas as salas. Obtenha dois emblemas prateados ou superior sem reiniciar o experimento. Você já tinha reiniciado o experimento. Enfim, vai completando aqui as missões, vocês conseguem as recompensas, olha. Obtenha 14 mil pontos, 18 mil pontos. Então é isso, chat. É um evento bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. O importante são as primogênios. Agora, mais do que nunca, nós estamos carentes de primogênios, já que chegaram tantos banners excelentes, de uma vez só, Zong Li, Xiao, Gan Yu, a Shen Ri, agora provavelmente vai ter a Yemiko na 2.5, talvez volte o Kazuhra junto, talvez volte a Shogun. Então, o máximo de gemas que vocês conseguirem obter é muito importante. Inclusive, eu que não gosto de evento web, vou até ter que fazer para conseguir as gemas, para sumonarem tantos banners ótimos. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. Isso é muito importante, me ajuda demais. Deixa o seu comentário aí para aumentar o engajamento do vídeo. Tá bom? Vejo vocês na live, amanhã, a partir das 10 horas da manhã na Twitch. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.